Oi, gente! Que saudade que eu estava de vocês! Vocês sentiram falta de vlogs de estrada? Pois é, pra você que sentiu falta, toma ali vlog de estrada, porque vai ter muito agora. Vão ter 20 dias. Lembra do passado que a gente fez tal, os vlogs, não sei o que? Vai ser da mesma forma. Não garanto que vai ser todos esses dias, tá? Porque deu um trabalhinho ano passado. E temos elenco novo. Elenco novo nesse nosso reality. E vamos apresentá-los. Essa é a Chofana. Presente-se. Meu nome é Chofana. Eu sou isso, gente. Tenho 13 anos, sou bem desastrada. Acabou de prender o dedo na porta. Até o final dessa viagem, eu pretendo continuar com meus 10 dedos. 20, né? E é isso, galera. Muito bem. Essa aqui é Sheila Almeida, a nossa reciclina. Reciclina. Reciclé, é. Reciclina. Reciclida. Bom, gente, nas viagens, geralmente, eu gosto de ir bem confortável mesmo, viu, gente? Já vou pegar o meu voo. Então, é isso. Um beijo. Aproveitem. A pessoa, né, a gente tá indo pro sertãozinho das Minas Gerais, aí põe todo o equipamento de... Como se fosse no voo da TAN. Olha aí a propaganda da TAN, TAN nos patrocínio. Porque a próxima a gente pode ir de avião, por exemplo. Esse é o nosso técnico, Rafa. Apresente-se. Opa, foi eu, beleza? Prazer. Nunca vi uma apresentação mais ridícula do que eu. E ele fala pouco, né? O que aconteceu? Você fala pouco. Ah, fazendo fofoca de mim já. Que bom. É, vocês viram que assim, a gente acabou de se conhecer hoje e já tá um clima super amigado. Este vocês já conhecem. Que saco essa câmera de merda na minha cara. Todo ano essa merda. Sai daqui. Deixa em paz. E temos aqui na nossa liderança, à frente deste projeto, ela novamente. Ela novamente. Fale oi para o seu público que esperou um ano pra te ver. Saudades. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Tá animada? Eu tô animada. E vocês? Fala aí como será dessa vez. Qual itinerário? Vamos parar Jacutinga, Minas Gerais. Depois Goiás, Curumbaíbas. Curumbaíbas. Depois outra cidade que eu não me recuo. Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. E depois, qual que é o nome? Chapada dos Viadeiros. Olha, a gente vai cortar caminho pro Chapada dos Viadeiros. Eu vou sair em Chapada dos Viadeiros. E esse é o nosso motorista. Deixa eu filmá-lo. Filme. Filma-lo aí. E também manipulador. Este é o Fábio. Prazer, Fábio. E não me enche o salto que eu tô dirigindo, hein? Vai, gente. Bota a hora desse salto, por favor. Ele é o pior, velho. Ele é fofo, meigo. E agora eu tô me sentindo bem mais tranquilo. Me sentindo acolhido. Tendo ele na direção. Então é isso. Vamos mostrando tudo pra vocês dessa louca viagem que começa hoje, dia 16 de novembro de 2018. E até acabou. Uhul! Ah, e tem aniversários chegando por aí, hein? Depois a gente conta. Tchau. Meu amigo, ele é o Drill. Ele é muito legal. Ah, eu não sei o que fazer. Eu não tenho criatividade. Eu tô muito, muito cansada. Ai, meu Deus do céu, o que? Chegamos em Minas Gerais, parceira E aí chegamos em Minas? Tem queijo, tem doce, acho que aqui é o lugar, né? Paulinho, o que mais tem aí? Cachaça? Cachaça, tem rúcula, tem carne O que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo pronto aí, porta-malas aberto, só pra garantir aí Não tem porta-malas, parça? Não, Mark, tá falando que porta-malas tá aberto Tá rolando um ar estranho Tá bom Obrigado Paulinho Tem necessidade, acho que não precisa Ai, parça, vou ficar aí Sei lá Que legal Que legal Olha aquela casinha que bonitinha Que legal Ai meu Deus Quem tá acompanhando a gente? Vamos conhecer Será que vamos gostar? Ai, que belo quarto Uhul Com leve cheirinho de muflo e tudo Tem janela, isso que... Deixa eu ver a visão Ai, de Minas Gerais Praia Mostra o nosso quarto, Cheirinha Olha, gente, olha Temos geladeia Temos uma TV 40 polegadas Uma TV Um ar condicionado Um ar condicionado Uau Uma bela vista Frente pra piscina Cadê? Ah, legal Cabe? Só Só Ah, vamos trabalhar Não, 600 quilos, gente Oito pessoas Ah, não Tudo bem Eu não peso nada, gente Bem, 600 quilos Não, não É muita coisa Filma, gente Vamos ver, gente Super em cima Experiência Ainda Nossa Olha que limite O bagulho não vai, velho Ai, Jesus, amor Glória Glória a Deus Ah, é um andar só Sedentarismo Nossa Ela não travou Não tá nem num ainda Ó Para, Nath Travou, a gente vai morrer Para, tô ficando sem ar Gente, tá saindo a época já Sério? Atenção Não sei se demora pra abrir, né? Então, ela não sobe Não subiu Não subiu Chegou É que eu vou dar velho Não porra Tchau Tchau Tchau